E esse aí é mudo? Não, ele fala. Fala aí, pô. Eu sei falar, senhor. E esse senhor do cérebro? Tá certo com segurança, é isso? Se brincar, eu enxergo melhor do que o senhor. Gostei do cabo. Bem, eu indico para quem gosta de cinema, cinema brasileiro principalmente, o filme O Som ao Redor, que é um filme pernambucano, né? Então, o pessoal lá no Nordeste está produzindo muitos filmes bons. Recomendo que vocês assistam os filmes de lá. E em destaque eu indico esse filme porque a maneira que ele conta a história é totalmente diferente do que a gente é acostumado a ver nos filmes brasileiros. É uma história de uma vingança que demora aproximadamente 30 anos para se realizar, né? Mas, assim, o jeito que ele conta, ele te prende até o final. E é uma bela aula de como contar uma história. Fora dos modos americanos e dos tradicionais blackbots brasileiros. Eu cheguei nesse filme quando eu estava fazendo um intensivão de cinema digital na IC, em São Paulo, em janeiro de 2013. Aí eu fui no shopping do Fale Caneca, em São Paulo, ali, e ele estava em cartaz. E eu perguntei para os professores, na época, lá do curso, se eles conheciam o filme e tal. Eu não conhecia, eu nunca tinha visto o filme pernambucano. E ele falou, não assiste, que é arrebatador, assim, de uma maneira que ele conta a história. E você vai se surpreender. E realmente me surpreendi e fiquei muito feliz de ter visto o filme lá. E você vai se surpreender.